Professor Lênio Streck, bem-vindo aqui ao programa Fórum 11.6. Tudo bem, Lênio? Opa, tudo bem. Prazer te receber aqui, viu, Lênio? Beleza. Lênio, eu queria começar a conversa contigo falando sobre a candidatura do juiz Sérgio Moro. Claro. Queria que você me dissesse, primeiro, se ela é uma candidatura legítima, na sua opinião, se o Moro deveria estar com seus direitos políticos, direitos em geral validados pela atual justiça? Como é que você avalia essa candidatura? Legalmente não há o que fazer com relação ao Moro. Ele é candidato e isso é fato consumado, né? Isso é que nem o da Lanhol, isso não tem volta. O da Lanhol também, porque dizem que ele tem vários processos judiciais. Ah, mas isso é mais ou menos como a rachadinha do Flávio. É, mas não é. Entendeu? A rachadinha, digamos, vai precisar de outra denúncia e tal, porque fizeram errado no início. O caso do da Lanhol, ele ainda respondia a esse processo, ele não tem uma pena grave, portanto, o da Lanhol poderia simplesmente dizer ah, tá bom, me puno que eu vou me embora, minha pena vai ser de advertência, muito obrigado, estou advertido e estou fora. Portanto, é inócuo, não tem nenhum sentido. E o caso do Moro é mais fácil ainda. Em termos éticos e de legitimidade moral, etc., isso é uma questão, isso é o direito como deveria ser. No que tange que o direito que é, tecnicamente não há o que fazer. O grande problema dele é ele ser o Moro, perigoso. Eu sou um pessimista com relação a isso. Eu acho que ele vai crescer muito, vai... Porque há uma coisa chamada ideologia, que muitas vezes fica de lado nas discussões. E ideologia é esse corpus todo de um setor da sociedade que migra. O lavajatismo, etc., é maior do que o Moro, do que o humorismo. Assim como o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. E assim como o Lula, para mim, é maior que o petismo. Então, são questões que são importantes, na medida em que, por exemplo, se o Lula dissesse, eu não tenho nada a ver com esse regime lá do Cuba, sei lá, estou dando um exemplo, e desagradasse setores da esquerda. Eles não deixariam de votar no Lula. Entende? Agora, se o Bolsonaro diz um negócio, o cara migra para o Moro, ou o Moro migra para o Bolsonaro, mas eles ficam nesse espectro. E, portanto, a tendência aí é ser uma disputa fortíssima, dura. Eu temo muito o imaginário brasileiro e da imprensa, porque a formação da opinião pública pela imprensa, que suportou o Lava Jatismo, sustentou o Lava Jatismo, e que, outro dia eu botei no meu Twitter, isso é muito importante. Veja, a Eliane Cantagnetti, na Globo News, isso é sintomático, Rovai. Ela disse assim, O Lula, que foi condenado na operação Lava Jato, entendeu? E teve seus processos... Ele é réu na Lava Jato, foi réu e tal. Ela ignorou os processos anulados, entendeu? E ignorou que quem fez isso tudo foi o Sérgio Moro. Então, a imprensa toda constrói essa imagem e tem um terreno fértil num país muito alienado ainda. E eu temo muito. E até acho que o segundo turno será entre Lula e Moro, e não entre Lula e Bolsonaro. A mídia teve grande participação na construção do Moro, né? Não existiria. O Moro não existiria sem aqueles contatos iniciais. Primeiro, o Bolsonaro não existiria sem Moro. E depois o Moro não existiria sem a mídia. Soma tudo isso, você tem uma temperatura... Você tem uma tempestade perfeita, em que os integrantes aí migram de um para o outro. E eu não acredito nessa lenda urbana de que os bolsonaristas odeiam o Moro. Ah, ok. Até que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do Sérgio Moro é o Lula. O Sérgio Moro é o inimigo do meu inimigo e torna meu amigo. E vice-versa. Essa questão é muito clara para mim. É muito, muito, muito clara para mim. Eu estou em pânico, eu quero dizer. Agora, e vai começar a vir... Por exemplo, eles estão colocando esse general que talvez até vá de vice, sei lá. São Luísa dos Cruz. É. Se filiar o Podemos, o mesmo partido... Se filiou. Se filiou já. Filiou hoje ou ontem. Então, eu escutei o seu comentário todo, o Havaia, sim, exato. A pesquisa é esse momento. E tem que ficar de muito olho. Eu acho que a esquerda tem que criar uma contranarrativa. Aqui. Outro dia eu propus aí no 247, no DCM, que a gente crie uma espécie de Aufklärung. Um iluminismo brasileiro, pós-lava-jato, pós-pandemia, em que a gente tenta esclarecer quais foram os personagens nisso tudo. O único condenado foi Sérgio Moro. Sim, Sérgio Moro é condenado por ter sido suspeito. Mas você tem que explicar isso para as pessoas. Senão, a Eliane Cantayet, sozinha, ela faz o estrago com uma frase. Um dia de esclarecimento por semana. Eu chamo isso o dia da verdade, algo assim. E aí, o que acontece? O segundo ponto. Essa contranarrativa tem que demonstrar isso. E outra, as pautas fragmentadas identitárias, e todas essas pautas são muito importantes, mas elas têm que ser suspensas em torno de algo que ali, quanto mais fragmentarmos, menos possibilidades se tem de enfrentamento. Esta é, eu sei que esta opinião teria que ser dada com a presença de dois advogados de cada lado que eu estou falando. mas eu assumo e digo que a fragmentação de pautas não é boa nesse contexto que se estabelece com dois fortíssimos adversários que são tão fortes, na minha concepção, que eu não sei qual deles será o maior adversário. Numa leitura da Fundação Estreque para o Desenvolvimento dos Povos e o Datalênio. Agora, eu queria que mostrar para as pessoas como o Moro foi um juiz ladrão. Se mostrar isso para o eleitor, olha só, você vai votar em um presidente que jogou do lado de um time. E como explicar isso? Aquela coisa do Juca Kifuri, lembra? É. Se há um condenado, o condenado é o Moro. Lula não é condenado. Lula não é réu. Lula não é... Eu não sei como montar isso, porque se eu soubesse, eu seria um publicitário e estaria rico, pelo menos na ala dos publicitários ricos, que tem publicitários pobres também. Então, se eu soubesse criar isso que eu chamo de iluminismo pós-pandemia, pós-lava-jato, um esclarecimento, em que você tem que dizer, um, Lula não é réu. Lula não foi condenado. A consequência disso é o zeramento. Qualquer cidadão com ficha limpa é igual a Lula ou Lula é igual. Se há alguém condenado, esse alguém foi condenado, é Sérgio Moro. Esses quatro itens, isso tem que estar na pauta central, porque como se faz coisa com palavras? Tem um... E a gente tem que usar a ciência também. A gente não pode ser muito empírico assim, Adri, do tipo, eu penso o quê? Ou eu tenho muita experiência no jornalismo, ou eu fiz tantas campanhas. Não, a ciência ajuda, por exemplo, essas coisas da linguística, por exemplo. O John Austin é um cara, um linguista que dizia assim, existem três níveis de linguagem, locucionária, ilocucionária, perlocucionária. Ele tem um livro chamado Como Fazer Coisas com Palavras. Se isso... As palavras são tão importantes que se não fosse importante, o Rovai não teria fechado sua bela coluna com todos, todas e todes. Por que ele disse todes? Porque ele quer fazer coisas com palavras. Ele quer modificar linguagem e comportamentos. Estou certo, Rovai? Sim, e registrar com o teu lado. Você está usando uma linguagem ilocucionária, perlocucionária. Você quer fazer coisas com palavras. Então, nesse debate político, você tem que fazer coisas com palavras. Senão você vai perder. Por quê? Porque as forças da imprensa que fazem o imaginário estão do outro lado. Então, você já sai perdendo. Então, narrativa por narrativa, está perdido. Então, você tem que ter uma contra-narrativa. Você tem que dizer assim, olha, não é assim. Eu não sei como fazer, mas tenho boas ideias para demonstrar, por exemplo, como a ciência, a linguística, a hermenêutica, sei lá, podem ajudar na construção desse contra-discurso. Que, para mim, é fundamental. Por quê? Você encontra qualquer pessoa na rua e ainda o cara vem. Quer dizer, a roubalheira do PT. Lula, o maior ladrão da história. Estou dizendo alguma coisa que não se diz por aí todo o tempo? essa narrativa todos os dias nas rádios, rádios que são concessão pública. Tem rádios aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que são totalmente bolsonaristas. Passam o dia fazendo esse tipo de narrativa. Quer dizer, ou você constrói um modo de uma contra-narrativa ou você já perdeu. Essa questão assim, o mundo mudou. não dá para ler mecanicamente aqueles livros do tipo luta de classes, a organicidade da classe trabalhadora ou... Essa leitura tem que ser readequada. O mundo é instantâneo. A ágora, hoje, está na mão de cada um. Antigamente, o cara, para fazer uma fake news, uma mentira, ele tinha que ligar para alguém num telefone e se reunir num bar. e aí cada um espalhar a notícia. Hoje ele clica e atinge 50 mil pessoas instantaneamente. Isso não é brincadeira. Então, o mundo mudou. Então, mudou a forma de percepção também. Isso, isso não... Na minha humilde concepção aqui de alguém que estuda um pouco isso, enfim. Muito bem. Helene. Dri, eu vi aqui que tem alguns comentários, tem superchat, tem uma pergunta, eu vou até procurar aqui, de um dos nossos amigos que está tentando se inscrever no curso do racismo estrutural do Dênis Oliveira, e ele é sócio aqui, ele é membro e não viu o desconto. Manda um e-mail para você, né, sócio arroba revistaforum.com.br, a gente resolve, a gente resolve, vamos resolver. O Júlio César Beraldi diz, Lênio, pode o Bozo nem ser candidato e ter acordão? Será que ainda tem essa possibilidade, Lênio? Olha, as elites, as elites, elas sempre têm, existia, há uma percepção da clássica antecipação das elites, né, as elites não botam prego sem estopa, filosoficamente e da ciência política isso tem um outro nome, né, popularmente é não bota prego sem estopa, então, elas não põem para perder, então, não se fala mais na mão invisível do mercado, né, hoje a gente fala na mão absolutamente visível, né, do mercado e aquilo que as relações de poder se colocam. Na hora H, na hora H, o inimigo se junta com o próprio inimigo, depende daquilo que tem do outro lado. não subestimemos a capacidade de mimetismo, de adaptação da extrema-direita e a direita brasileira. Qualquer ilação que se faça sobre isso, a gente pode errar. a gente não consegue acertar nem o passado dessa gente que dirá o futuro. Boa! Tem mais perguntas. O Esdras Santos diz, espero que Lula tenha juízo se vencer o ano que vem, escute a militância e coloque pessoas decentes no STF, como o Lênio e o Serrano apoiado aqui. e eu aproveito para fazer uma pergunta sobre essa PEC que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que reduz a aposentadoria dos ministros do Supremo de 75 para 70 anos. Explica para a gente se isso realmente pode beneficiar o Bolsonaro e permitir que ele indique mais ministros? Nesse mandato não. Ajudaria quando terminar os mandatos desses ministros que estão aí porque nunca poderia ser no meio do caminho. Isso é uma pilha, é isso. Isso é uma espécie de charlatanismo jurídico se colocar esse tipo de coisa. Não tem... O Brasil inclusive banaliza a proposta de emenda constitucional. Eu vou propor uma emenda constitucional para que como há muitas discussões nos prédios de condomínio se pode botar o furô na sacada uma emenda constitucional que esclareça que cada condomínio pode colocar o furô no seu... na sua sacada. Isso diminui as discussões judiciais. Quem sabe também emenda constitucional dizendo que as igrejas pentecostais podem fazer barulho depois das 10 até as 11. Isso também diminui um pouco as tensões sociais porque afinal de contas há muita reclamação daquelas pessoas que acham que Deus é surdo e ficam berrando depois das 10 da noite. Então põe na Constituição logo. Vamos fazer emenda constitucional para tudo. Vamos transformar tudo em emenda constitucional. Aí o Brasil chegaria no nirvana. Nada mais seria inconstitucional porque se tudo está na Constituição a Constituição como é que ela vai ser inconstitucional? E pronto. Então precisava nem Supremo mais também. Isso é o nirvana. Esse país em termos de charlatanismo é uma coisa que não tem em lugar nenhum num mundo algo parecido. Tem a Malu Alves aqui também. Está certo, Lênin. As mídias de esquerda precisam unir forças para desmascarar vírgula por vírgula do que dizem as mídias de direita. Eu vejo todos os dias aí, eu sou muito sincero, comendo sincericídio todos os dias e todos os minutos. Eu vejo todos os dias três lives no Brasil. Esse dia eu vi uma live e tinha seis pessoas falando e três assistindo. Isso é genial. É genial. É. E era um tema desses fragmentados e tal. Muito bom que eu respeito profundamente. Aliás, eu sou aliado a tudo isso. Eu dou força. Eu saio na rua se necessário. Eu só quero saber o seguinte. Não gastar energia num negócio que, olha só, a minha metáfora para tudo isso é o seguinte. é um pouco... Nem vou pegar o melancolia do Lars von Trier ali, que vem vindo o cometa aí, né? E aí a gente vai ficar brigando aqui, o cometa vem vindo. Mas veja a outra, minha outra metáfora. As lavas do Vesúvio vêm descendo, o cara está vendo, aquela lava tudo vai cobrir todo mundo. E aí, o cara da esquerda brasileira ele vai ajeitar o quadro de Van Gogh. O Van Gogh não tinha nascido, mas é uma metáfora. O de Van Gogh na parede, que estava um pouco torto, assim. Aí depois, anos depois, eles desenterram, todo mundo, está o cara com a mão no lugar ali, arrumando. Está durinho ali, durinho, pura cinza. e ele endureceu, está ali, mas ele estava ajeitando o quadro. Ele foi magnífico, ele acertou o quadro e aí veio a lava. Então, tem que cuidar. O Heráclio Zepeda, que é um poeta mexicano de esquerda, dizia assim, quando as lavas, quando as águas da enchente cobrem a tudo e a todos, a conclusão é muito óbvia, de há muito, começou a chover na serra. A gente é que não se deu conta. Então, eu sou um otimista, sim, que acha que tem que batalhar, mas também sou pessimista porque eu tenho um olhar muito cruel sobre a realidade, muito duro. Ô, Lênio, você acha que o Lula derrapou nessa discussão da Nicarágua? Claro que sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, eu, eu chamaria eu chamaria um, eu faria o contrário, eu, antes de me perguntarem, eu já esclareceria, eu não tenho nada a ver, desculpe, eu tenho outras coisas para fazer, eu estou com o país destruído, eu preciso voltar, nós precisamos reconstruir o país e você me pergunta sobre um sujeito que prende seus opositores, desculpe quem gosta da Nicarágua, eu não, eu sou um democrata, enfim, e tem essas, essas pautas aí são absolutamente deletérias, despiciendas, e vou mais longe, com todo o respeito das pessoas assim, mas com o meu respeito Liano e com tudo do meu histórico, também não discutiria questões de Cuba e Venezuela, também não discutiria, porque isso acaba criando, somar não soma, você acha que algum cara da esquerda deixaria de votar no Lula se ele dissesse que, olha, não vou falar sobre a Venezuela nem Cuba? Não, né? Vai votar em quem? No Sérgio Moro? Vai anular seu voto porque ele ficou puto porque o Lula disse alguma coisa? Não. Então, mas quantos votos pode se perder na superdimensionamento da Globo News, de todo mundo falando nisso todos os dias, grande imprensa, editoriais, já saíram editoriais nos jornais, aí vem os bons moços que ajudaram a fortalecer Bolsonaro, hoje são bolsonaristas arrependidos, neomoristas, que aproveitam isso e dizem, tá vendo? Tá vendo? Ele comparou e nem comparou, mas enfim, olha a versão e fato. Ele comparou Angela Merkel com o Ortega. Aham? Aham. Agora, o que a gente estava falando ontem aqui no programa, vai ser assim, a mídia da imprensa liberal vai toda a entrevista querer que ele fale e Venezuela, e Cuba, só que é a mesma imprensa que não quer saber na ditadura do Emirados Árabes, da Arábia Saudita, de nada, né? Não podemos ser ingênuos, a gente tem que saber o que as pessoas vão fazer. Em ingenuidade, você vai esperar que o sujeito seja imparcial nessa discussão, então é melhor ele pensar na próxima já o que ele vai dizer, porque essa pergunta vai voltar. é essa daí sobre a regulação dos meios de comunicação, que é uma pauta que eu defendo por demais. Mas é um ponto que você, por exemplo, a pauta dos costumes ele já recuou e tal, corretamente, e diz que não vai entrar muito nisso, porque de algum modo você precisa estrategicamente, sempre na minha opinião, estrategicamente você precisa dos evangélicos, tem muito voto por aí que você precisa deles, de algum modo. Então, você tem que ter um jogo de cintura para falar sobre determinados assuntos. Então, é porque não é a eleição de 2002 e nem a reeleição. Hoje você, primeiro que o mundo mudou também, como é que você se comunica em 2002, como é que você fazia Ovaidri, como é que era? Hoje você tem tudo aqui, isto aqui é o mundo, o mundo está aqui dentro. E não era assim naqueles tempos, como é que era? E essa questão é o que você discute e o que você faz também. Eu estava no encontro da Claxodri, também estava, na Argentina, quando a Cristina Kirchner falou. E tinha um grupo muito grande de mulheres no encontro defendendo o aborto, porque elas estavam com um movimento fortíssimo no direito de abortar. E começaram, quando a Cristina subiu a falar, falar, enquanto a Cristina não tocou no assunto, elas não paravam de gritar lá no fundo. Ela pegou, parou, chegou morto, falou, vou falar disso. Só que vou dizer para vocês, eu preciso tomar uma decisão do que eu tenho que falar como prioridade. Essa discussão vai se dar sendo no meu governo ou sendo em outro governo. Isso. Vocês continuarão em luta. Agora, não é hora de eu aqui tomar a decisão pelo povo argentino. Quem vai decidir é o povo a partir da luta que vocês fizerem. Segue o jogo. Isso. E, além disso, é uma luta. E não dizer sim. Entendeu? E depois, o seguinte, você sempre tem o parlamento que decide essas coisas. Então, olha, eu tenho minha opinião, mas tem o parlamento. e não importa até o que eu estou pensando, o parlamento é que tem que decidir. Eu tenho o poder de veto, não tenho, com o presidente da república. Há vários modos de você responder a essa questão. Outra regulamentação da mídia não depende de um decreto do presidente. Se dependesse, tinha feito. Depende de quê? De uma ampla discussão no parlamento, obviamente. Entende? Então... É, de correlação de forças. Enfim, o PT podia ter feito isso, o Lula podia ter feito isso no final do governo dele, em 2010. Podia ter feito. Outra coisa, essa lei da delação premiada, de quem fez? Da onde veio o projeto? Sim, do governo. Outras leis punitivistas aí, ficha limpa e tudo isso, da onde veio? Por algumas ingenuidades dos setores da esquerda. Entendeu? Acreditaram por demais nas corporações, não é, Helena? E acreditavam nas corporações e, ao mesmo tempo, achavam que tudo se resolvia na política. E foi vitimado pela onde? Pelo direito. Porque tem aquela clássica questão, né, de manual, do tipo, o direito é superestrutura da sociedade, portanto, tudo se resolve na infraestrutura, que é uma clássica questão do, daquilo que, marxiano e tal. Ok. Só que, também, as questões são mais complexas. Nem o próprio Marx tinha essa visão absolutamente mecanicista. Não era assim. É mais complicado. E o próprio Engels também. Então, o que que acontece? O direito importa. Tanto que o direito importa que Dilma foi vitimada pela política, mas também pelo direito. Lula foi vitimada pelo, pelo lawfare, que é o uso político do direito. Se você não tem condições de se contrapor ao uso político do direito, é porque o direito fracassou e você não usou bem ele antes para evitar o lawfare. Aí, como disse, Adri, você confiou nas corporações. E como é que as corporações se formam? Como é que você faz um concurso público no Brasil? Alguma vez o PT se preocupou com como se faz em concursos, como se faz nomeações aos tribunais, etc, etc? É isso aí. Muito bem, Helena. Tem aqui só, tinha outras perguntas aqui, mas elas... Vamos fazer um chá sobre o Juliano, porque o Juliano está com pouco tempo. A gente passa as perguntas para o Lênio e o Juliano já entra também comentando. Bem-vindo, Juliano. Tudo bem? Tudo bem, Juliano. Então, um abraço. Espera aí, vamos para as últimas perguntas para ti, Lênio. Eu tinha só perguntado sobre as nomeações dos desembargadores e o novo TRF. Já tem gente aqui falando, o Júlio Beraldi, que o Lênio pode não achar, mas ele seria um ótimo marqueteiro do Lula. Eu acho que ele seria um excelente ministro do Supremo, mas aí é outra coisa. Não quero mais, não. Não quero isso, não. É nem... Tenho outras prioridades aí na vida agora. Sobre a nomeação de desembargadores? Ah, essa é uma... Isso... Nenhum deles é nomeado diretamente pelo presidente da república. Isso... Isso são listas que são ofertadas. Não é que nem ministro supremo que o presidente pode escolher o Rovai, Adri, ou eu, ou o Juliano. É se ele quiser. É como ele... Como ele escolhe aí. Agora, desembargador, ele tem. Tem os de carreira, tem o quinto do Ministério Público e da OAB. Então, se são 20 desembargadores, um quinto, são quatro, dois serão do Ministério Público, dois serão que são feitos listas e tem as internas e as internas do judiciário. Claro, os tribunais, dependendo do seu conservadorismo, já colocam, digamos assim, seis mais próximos ao presidente. Vamos supor, ele escolhe um dos seis, depois seis, depois o tribunal... Ele... A lista que chega para ele é três. Nas três opções, se a OAB manda três progressistas, ele é obrigado a escolher um progressista mesmo quanto a sua vontade. Tem uma série de mecanismos nisso que não é assim como a imprensa disse, ah, agora o Bolsonaro vai nomear não sei quanta gente nova. Não, não é assim tão simples. Porque tem mecanismos internos que as corporações também colocaram porque elas são espertas também, ficar para nós. Muito bem, Lênin. O país não é para amadores. Amador só teve um que foi o Aguiar. Amador Aguiar. Os outros são todos profissionais. Abraço. Muito obrigado, Lênin. Grande abraço. Volte sempre. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto